Dorival Caymmi Dorival Caymmi Dorival Caymmi Lavar água, sete queda em chama Cobra de ferro, roxo, maré, homem, mulher, na cama Cheje, duas asas de pomba Presa nas costas, como eu entender, aguentam por um fim Sofrem o bafio da fera O bombardeiro de carabouro, a sanha da ianguera Cheje, tua boca do lixo Escarra o sangue de outra hemoptise No canal do Mangue O irapuru Das cinzas Chama, reventa a louça Oxum, maré, dança em teu mar De lama Dorival Caymmi falou pra Oxum Concilastou em boa companhia O céu abraça a terra Desaburriu na Bahia Dorival Caymmi falou pra Oxum Concilastou em boa companhia O céu abraça a terra Desaburriu na Bahia Dorival Caymmi falou pra Oxum Concilastou em boa companhia